Música O Superior Tribunal de Justiça indeferiu o liminar para reduzir a pena dos paraguaios presos com mais de 500 quilos de maconha. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, negou o pedido de redução de pena de dois paraguaios condenados por tráfico de drogas. Eles foram condenados a 12 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado por transportar 523,5 kg de maconha provenientes do Paraguai. A defesa dos homens pediu para que fosse aplicado o redutor do tráfico privilegiado, em consequência, abrandando o regime de cumprimento de pena. Segundo a denúncia, em dezembro de 2022, durante a execução da Operação Oros, a Polícia Federal flagrou duas embarcações suspeitas no Rio Paraná. Em uma delas, encontrou a droga e dois paraguaios. Os ocupantes da outra embarcação conseguiram fugir. No habeas corpus com o pedido de liminar submetido ao STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal diante do não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em razão de os condenados serem primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem ao crime nem integrarem organização criminosa. Mas, para a ministra Maria Tereza, o pedido de liminar nos termos em que foi apresentado confunde-se com o próprio mérito do habeas corpus impetrado no STJ e, por isso, a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo com o exame mais aprofundado da matéria. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz.